Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Prometo que mais tarde tem a da Engie, já tá gravada, é só a questão da edição, que dá um pouco mais de trabalho. A gente teve o BEM, a Dade passando vergonha publicamente, por aí vai. Então todo esse rolo, essa corrida acabou atrasando a edição da Engie, mas já está pronto, mais tarde está aí. Sempre bom começar com o disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. De certa forma, como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Aqui embaixo as notícias que eu uso como referência, justamente para poder guiar aqui, basicamente eu uso como link ali para caso vocês queiram aprofundar o que eu estou falando, tá lá, tá? Então a gente começa aí com a Glaze falando, e aí eu estou coding, eu estou citando ela, abre aspas, precisamos de grande mobilização para aprovar a PEC do Bolsa Família, também conhecida como, fecha aspas, também conhecida como a PEC da Gastança. Eu escolhi essa matéria para retratar esse assunto, porque é engraçado ver ela falando desse jeito, porque duas semanas atrás ela estava do tipo, eu não ligo e não sei o quê, então agora é bom ver ela um pouco mais mansa. De qualquer forma, isso daí para puxar o fato de que a gente tem aquela questão, eu não comentei, de vontade e capacidade política, viabilidade política de fazer, que claramente está descasado, então agora eles são ali inclusive já averiguando a possibilidade de fazer através de medida provisória, o gasto extra aí, o que vai gerar garantidamente, na minha visão pelo menos, um gatilho judicial para deixar ali guardadinho na gaveta uma possível puxada de impeachment. Então assim, volto a reforçar, a ideia de que eu faço o que eu quiser, isso daqui não é um império, então não é, eu faço, eu aconteço, depende de negociação com o Congresso, a gente vê por isso daqui representado. Aqui embaixo, dado que eu citei o Haddad, também tem, antes dessa aqui inclusive, o link para o BEM, onde eu comento justamente a possibilidade de se o Haddad for, de fato, colocado ali em algum cargo ou planejamento ou fazenda na economia, como é que eu vejo o cenário, dado que agora com o encontro lá na Fabraban, acabou que, de fato, é uma viabilidade e eu não quero que vocês estejam pegos de surpresa, porque até eu explicar que foi assim de porco na tomada, vai um tempo, eu não quero ninguém estressado, então eu já fiz a prevenção ali, já fiz a profilaxia da dor de cabeça ali com o vídeo do BEM, tá? Então tá ali embaixo. Um time chinês desenvolveu a primeira cerâmica que consegue BEM, que consegue dobrar, envergar como metal, o que deve ter uma cacetada de aplicação industrial e de engenharia avançada, bem interessante, muito provavelmente afetando pá de turbina eólica e por aí vai, acho que é interessante acompanhar a evolução, eventualmente a gente bota alguma coisa assim aqui. Falando de ativos que não estão no portfólio, a Oi anunciando o fundo de pensão do Canadá investindo 2,5 bi na Vital, a Vital é aquela que ela liquidou ali o controle para o BTG e tal, não sei o que, esse fundo do Canadá vai fazer através de um fundo que também está o BTG, tenho a impressão de isso aqui diluir a Oi na Vital consideravelmente, na sequência disso a TIM anuncia a parceria com a Vital, tá? Então assim, para acelerar a implantação de 5G, não estou dizendo que nada vai acontecer, mas eu se fosse acionista da Oi observaria esse tipo de movimento, porque parece um pouco incômodo, eu estaria incômodo com diluição da operação e a parceria de uma, não é competidora, porque ela vendeu a parte de móvel ali, mas assim, cada vez me parece ter menos relevância a Oi, tá? A Paraná Paneão é dizendo que não tem conhecimento do pedido de falência requerido, então sendo pega de surpresa aí com bola nas costas, aparentemente não deve ter ali uma situação financeira, econômico-financeira das mais positivas, acho que vale a pena observar, não é o ativo que eu opero, dei uma olhada, acho que muito tempo atrás, eventualmente devem visitar, mas o pedido que está passando por esse tipo de coisa não é propriamente o que a gente passa aqui no canal, certo? A G2D Investimentos, que tem análise no canal, mas basicamente um Venture Capital Fund, um fundo de Venture Capital, de investimento em operações que já passaram daquela parte inicial, mas estão ainda na propulsão para ganhar tamanho e eventualmente ser liquidada, ou algum evento de liquidez, onde eu abro capital na bolsa e por aí vai, está pensando em fazer aumento de emissão de ação para justamente melhorar a liquidez no mercado financeiro, na bolsa, o que seria bem positivo, não tenho interesse na operação agora, dado todo o negócio com o mercado Bitcoin, que é um investimento que eles têm ali forte, que eu não, assim, POS, FTX e por aí vai, Celsius e por aí vai, não é o tipo de coisa na qual eu estou tentando me envolver, mas assim, sempre estou olhando aqui, dado que um fundo de Venture Capital negociado direto na bolsa é algo bem interessante. O Estado do Paraná vai dizendo que vão fazer a oferta para privatizar a Copel, e aí, através de, eles falaram ali, muito provavelmente através de diluição, mas de qualquer forma está aqui embaixo, é relevante para o ativo, não tem interesse, prefiro na energia, mas não deixa de ser algo relevante. Dos ativos do portfólio, a Minerva neutralizando emissões de gases de efeito estufa em atividades do e-commerce, nada, o OA é incrível, mas interessante, ela sempre vem melhorando ali, e ela fazendo justamente uma oferta mais relevante, pela subsidiária do Uruguai, da NH Foods, que é mais um frigorífico lá no Uruguai, que deve favorecer e aumentar, se for levado à frente, deve aumentar a operação da empresa no Uruguai, o que é bem positivo para a gente, o mercado lá roda super bem, preço competitivo e por aí vai. Mais importante do que isso, a oferta feita aqui, naquela base de eu pego uma operação que já está rodando, de modo que eu aumento a alavancagem, ao mesmo tempo que eu aumento o EBITDA gerado, de modo que eu não afeto a alavancagem, por conseguinte, para a galera que é louca por dividendos, não deve afetar a medida ali dos não passar de 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, pagando, continuando, tendo uma continuidade do pagamento de 50% do dividendo, especialmente porque eles são bem focados justamente em retornar valor para o acionista. Por último, aqui nos ativos do portfólio, a outra para adquirindo a NeoGas, NeoGas, talvez, NeoGas, acho, NeoGas, talvez, não sei, parece metade em inglês, metade em português, de qualquer forma, uma operação ali que faz uma operação de distribuição de gás natural comprimido, ou seja, localizações que não têm o gás natural encanado à tubulação, e aí entra a parte mais nevralgica, por exemplo, a TAG, a transporte associado de gás, que é de propriedade da Engie, um terço da Engie, quem não tem acesso àquele tipo de gás, eles fazem aqui justamente para, vamos chamar de rincões ali, mas lugares mais isolados do país, através do gás natural comprimido, o jeito de fazer é bem interessante, então a matéria está aqui. Indo para os podcasts, a gente tem o menos inspiracional, é um pouco mais prático nessa semana, é o What's News, do Wall Street Journal, falando da questão de redução ali no estoque de munição russa, está começando a gerar questionamento, inclusive, da continuidade da guerra, vale a pena dar uma olhada. O The Economist Asks, falando com Ben Hodges, que é um general do US Army Europe, eu não sei bem se isso daqui é o exército americano na Europa, ou o exército europeu junto dos Estados Unidos, ou alguma junção da OTAN. De qualquer forma, ele falando da possibilidade toda de como é que a guerra da Ucrânia pode se desenvolver daqui para frente, eu achei super interessante, especialmente do ponto de vista de alguém que tem experiência militar. O Felipe Moura Brasil, mais uma vez, super positivo aqui, esclarecendo, ele chama a matéria aqui de terraplanismo eleitoral de Bolsonaro, mas basicamente falando daquela questão do PL, de irem questionar um pedaço das urnas, só no segundo turno e só para a eleição de presidente. Então, assim, de explicar a situação já é risível, sabe? Mas ele explica, ele faz um apanhado bem interessante. E por último, uma entrevista que é muito, muito positiva para ler, para ouvir, desculpa, é a Marina Silva, está no 2 contra 1, 2 por 1, do André Aza e a Vera Magalhães. A Marina Silva, claramente, lhe dá um show e se mostra, na minha cabeça, aquilo ali é o aspiracional do que a gente deveria ter como membros da esquerda. Uma pessoa sensata, claramente, mais direcionada num movimento de esquerda, porém, entretanto, todavia, com uma cabeça, assim, quem sou eu para julgar, assim, mas, na minha visão, para mim, assim, super positivo, mega centrada, sensata para caramba, construtiva nas ideias, sem a ideia toda do nós contra eles, a ideia de agregar, assim, muito colocada ali, tá? Ela, por exemplo, não estou dizendo que vai acontecer nem nada disso, mas, assim, Simone Tebet e ela, uma vice, uma presidente de 2026, não seria uma má ideia. Então, por hoje, a gente fica por aqui, eu vou lá editar o vídeo da Engie, tá? Precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com o primeiro detalhe, esse final de semana é mais uma raquetada de análises aí que a gente tem, mas agora não mais com as análises do portfólio, agora, justamente, abrindo, sim, Léo, eu sei, azul, blá, 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 não me pentelha, mas eu devo aí começar justamente aí para cima de outras operações que não estão no portfólio para justamente a gente começar a abrir mais o leque aqui do terceiro trimestre de 2022. Galera, beijão, nos falamos mais tarde na Engie, valeu!